Música DJ Demo Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim O homem macaco que não tem alma e nem coração Tritando com o lago querendo me pegar Se esse cara me pega ele vai me matar O homem macaco que não tem alma e nem coração Já pegou o cor e estourou na escuridão Se esse cara me pega ele vai me matar Gritando com o lago querendo me pegar Se esse cara me pega ele vai me matar Entrei na floresta tentando fugir do homem macaco Quando olhei para a ilha estava ele atrás de mim Gritando com o lago querendo me pegar Se esse cara me pega ele vai me rasgar Gritando com o lago querendo me matar Gritando com o lago querendo me matar Se esse cara me pega ele vai me rasgar www.funk-neurótico.git.net As melhores mp3 de funk estão aqui Estou aqui